O que é isso aí, gente? Meu feio, e aí? Ó, vem cá, deixa eu te apresentar, esse aqui é o cara, meu. Aquele cara chama Maradona, manda no ABC lá. É mesmo. Sabe onde ele veio? Feira de Santana. Fala, Corretão de Móveis, eu tô aqui hoje com nada mais nada menos que... Anderson Trinca, do programa de vendas. Chão de bola. E hoje, antes, eu queria fazer o seguinte, eu queria que você, de tudo isso aqui que tá com esse... Todo o seu conteúdo, eu queria que você separasse alguns pontos principais que você acredita que... O corretor vendo esse vídeo agora, ele vai conseguir aplicar, ele vai conseguir fazer alguma mudança dentro do conceito, enfim. Então eu queria alguns pontos que você falasse aqui pra sua, pra que ele se... Eu acho que o principal que o corretor tem que aprender é buscar conhecimento, buscar informações. Eu vejo... É, o corretor hoje em dia, ele é muito carente, então ele tem que buscar inovações, inclusive você que tá trazendo isso com os corretores. E hoje em dia, as informações são fáceis de encontrar pela internet, e eu percebo que o corretor, às vezes, ele fica no plantão o dia todo, na imobiliária, e não põe. Ah, por centavo, e não busca novas informações. Inclusive, Frank, eu tô lançando agora um curso sobre matemática, na calculadora HP. É um curso curto, de 40 minutos, tá pra todo mundo... É extremamente importante. Com certeza. E assim, como ele falou, eu acho que até no vídeo anterior que a gente fez, a gente tá batendo muito nisso. Eu acho que precisa de que o corretor tenha mais essa noção de que ele precisa investir no conhecimento. Ele precisa... não fala investir em comprar, literalmente. É claro que você pode comprar, mas assim, tem muita coisa disponível na internet que você pode consumir e aplicar no seu ano. Então, eu acho que é sair do comodismo, né? Exatamente. Sair da zona de conforto e acho que o momento agora é esse, né? Não, inclusive, eu percebo que, às vezes, o cliente, ele sabe mais que o corretor. Então, o corretor tem que estar preparado. O Conecta Inove é uma grande oportunidade do corretor ter essa informação. Você mesmo, com o Conamac, agora, em setembro, eu vou ter um encontro no ABC. Sim, sim. Compartilha com o corretor esse ABC, também é uma grande oportunidade pra buscar informações. E é isso. E o restante, a crise, você tem que criar e buscar informações. É isso que eu tenho pra dizer. Show. Obrigado, garoto. Um abraço. Sossego. E pra você, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, segue aqui. E um abraço e até o próximo vídeo. Aê, garoto. Muito bom. Muito legal. Obrigado.